Chegou a hora de uma briga de gente grande em Geeks, Naruto Shippuden ou One Piece? Quem chega na Netflix dublado primeiro? Fala Geeks, Bruno aqui, beleza? A novela de Naruto Shippuden dublado na Netflix continua, a gente está ainda no aguardo para ter qualquer novidade sobre Naruto Shippuden dublado na Netflix, o último indício que a gente teve de que talvez Naruto Shippuden chegasse em 2022 aqui na Netflix, foi graças ao indireitinho que ela deu num rap aí que ela fez no final do ano, fiz um vídeo falando sobre isso daqui, eu vou deixar até o card aqui para você estar dando uma conferida e desde lá para cá a gente já viu que teve Boruto, né? Boruto foi confirmado, dublado na Netflix, então a gente vai ter no dia 29 de janeiro Boruto, Naruto Next Generations chegando aí na Netflix e possivelmente até com mais episódios do que o que tem lá na Crash Row, só que isso daí também é um rumor que a gente tem que esperar dia 29 de janeiro chegar para ter certeza. E também a gente teve confirmação no final do ano passado que a gente vai ter continuação da dublagem de One Piece, então One Piece dublado também chega muito, muito provavelmente ainda em 2022 com a saga de Skypie, então tipo assim, meu, então quer dizer que em 2022 a gente vai ter tanto Naruto Shippuden dublado quanto One Piece dublado na Netflix, sim, muito provavelmente e vamos cruzar os dedos aí, vamos torcer para que chegue os dois animes do mesmo ano que para a gente ficar até discutindo qual dublagem ficou mais bacana e tal. Aê, o Chopper! Chopper! Mas aí uma coisa que vem na mente é, qual será que vocês acham aí que pode chegar primeiro? Tivemos até mesmo um momento onde a gente não tinha tanta certeza se ia realmente continuar a dublagem de One Piece graças ao Glauco Marques, que é o dublador do Zoro e também o diretor de dublagem, que chegou a dizer que não era para a gente acreditar em certas mentiras ali e aqui, só que ressaltando aqui para vocês sobre a dublagem de One Piece, quando ela foi meio que vazada, né, pelo Gilberto Baroli, que é o dublador do Saga de Caveira do Zodíaco, né, que é uma das vozes mais conhecidas dele ali. O pessoal da dublagem de One Piece, até o próprio Glauco Marques chegou a dizer que não tem nada a ver, que isso não ia rolar, que não estava tendo nenhuma redublagem do anime de One Piece. E pouco tempo depois, o que a gente teve? One Piece dublado. Então, tipo assim, meu, é contrato. Os dubladores, eles têm contrato ali, eles precisam, eles não podem dizer, ô gente, a gente está dublando na Routes Púdua e vai chegar na Netflix, possivelmente em tal tempo, tá, beleza? E tipo assim, meu, só esse tipo de coisa aqui já dá dentro para vocês, que os dubladores eles não podem de nenhum revelar que eles estão dublando. E olha que vontade, não falta da parte deles, dá para ver. E tipo assim, baseado nisso daí, a gente pode até deduzir também que Naruto Tudem, no mínimo, está sendo dublado. Porque a gente vê que depois que começou a ter os filmes, depois que Boruto foi avanciada com a dublagem, vocês já perceberam que a Úrsula Bezerra, por exemplo, ela está bem mais ativa, ela está aparecendo bem mais do que antes, ela estava muito quieta até pouco tempo atrás e agora está aparecendo sempre, vez ou outra, se você for, eu não sei se vocês seguem o canal dentro do Bezerra, mas se você for, dá uma olhada no canal do Bezerra, tem bem mais Úrsula Bezerra lá, que é ele, que eles são irmãos, caso você não saiba. Então, tipo assim, está tendo muito mais da Úrsula Bezerra, ela está aparecendo bem mais, ela está se mostrando mais, ela está fazendo umas brincadeiras a mais com relação à dublagem. A gente está vendo muito disso daí. Ao mesmo tempo que eu estou vendo muito que você vai deixar o like nesse vídeo aqui e se inscrever no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhuma novidade sobre as dublagens que estão rolando aí em 2022, para anime, meu amigo, vai ser o melhor, confia, porque a gente vai ter ainda em 2022, torcendo aí os dedos, confiando, Naruto Shippuden dublado e One Piece dublado também, tudo em 2022. É lógico, se a gente for analisar qual deve chegar primeiro, baseado na razão, vamos dizer assim, o que está mais provável chegar primeiro, na minha opinião, é One Piece, pelo fato de ele já estar na Netflix. Então, tipo assim, ele já é uma certeza na Netflix. A dublagem aqui ainda é um pouco dúvida ali com relação à continuação, mas, meu, chegou no top 10 da Netflix no ano passado, One Piece. Vocês acham mesmo que os caras não vão trazer continuação? Por favor, né? Fora que, Naruto Shippuden ali, ele pode chegar um pouquinho depois, pelo fato de que já em janeiro a gente vai ter Boruto. Então, nesse tempo aí que tem Boruto, como vai ter lá, pelo menos, no mínimo, 52 episódios, então tem um tempo ali que a Netflix vai dar para as pessoas irem assistindo o Boruto dublado. E aí, o Naruto Shippuden dublado pode chegar, muito provavelmente, talvez, lá na metade do ano, não sei dizer exatamente, teve muita gente que foi achando até que poderia chegar no mesmo dia, tanto Naruto Shippuden quanto o Boruto, fiz até vídeo falando disso daí, dá uma olhada para você estar dando uma conferida. Mas não é uma certeza, tá? A gente está se baseando ali em tempos, para ir estreando tudo aos poucos e não tudo de uma vez, porque eu acho muito provável que a Netflix faça isso, jogue Boruto e Naruto Shippuden no mesmo dia. Porém, tudo é possível, né? Como diz a lenda. Mas, a gente tem que aguardar um pouquinho mais, mas eu quero a sua opinião, o que vocês acham que vai chegar primeiro na Netflix, o One Piece dublado ou o Naruto Shippuden dublado? É aquilo que eu falei para vocês. Eu ainda acredito que o One Piece chegue primeiro do que o Naruto Shippuden dublado, até mesmo porque mês que vem, em fevereiro, já vai fazer um ano que estreou o Arco de Alabasta. Então, tipo, já tem um bom tempo. Já dava para ter criado todo um material novo aí, já dava para ter dublado mais sagas de One Piece. E aí a gente vê que, vez ou outra, o Zoro parece que está ali na ativa, fazendo uma coisinha ou outra, no meio das brincadeiras que ele faz aí lá no YouTube, no canal dele, e uma vez ou outra ele faz postagem aí no Instagram dele, no Twitter. Então, tudo indica que o One Piece pode chegar, muito provavelmente ainda antes, de Naruto Shippuden. Mas, fala aí, Vix, qual vocês querem que chegue primeiro? Vocês estão mais hypados para assistir One Piece dublado ou o Naruto Shippuden dublado? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, gostou de ter uma noção aí de qual pode ser o anime que vai chegar primeiro aí na Netflix dublado, deixa o like nesse vídeo. Não esquece de deixar o like no vídeo para fortalecer o canal, mostrar para os dubladores aí, mostrar para todo mundo, para a VisMedia, para a Netflix, mostrem que a gente está louco para ver continuações, tanto Naruto Shippuden dublado quanto de One Piece, hein? Que aí depois, quem sabe, a gente traz vídeo aqui comparando um com o outro, qual chegou primeiro e tal, mano. Pode ter certeza, vai ter sempre mais vídeo aqui no Ticket Geek, então se inscreve no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal, fechou? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein? Você já garantiu seu Ticket Geek! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho